Havendo um nome legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a nobre deputada Sérgio Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, nobre deputado Val, que ora preside esse expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quinta sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 5 minutos, foi encerrada às 18 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.